Todo mundo tem algum talento. Basta descobrir o seu. Seu talento pode estar na música. Ou em outros departamentos. Então para descobrir essas pessoas talentosas foram criados diversos programas na TV. Mas a maioria das pessoas vão lá só para pagar mico. Esse são os maiores micos e show de talentos na TV. Com esse garoto de dois queixos que saiu direto de uma lanchonete para o programa. Ele treinou muito para esse dia. Numa academia que não foi. Não vou mudar nunca. Vamos ver como ele vai se sair. Patrick! Tudo bom? Tudo bem Patrick? Tudo bem. O que aconteceu na sua vida nesses tempos todos aí? Pela cara dele provavelmente comendo muito. Comecei a fazer oficina de atores da Monique La Fome. Me formei. Fiz na faculdade. Fiz 10. Tá dançando melhor do que nunca. Tô tentando né. Você se formou quanto tempo de curso? Foi 4 anos. 4 anos? 4 anos de curso? Esse cara deve dançar e cantar muito bem. O que você preparou hoje para a gente? É... Reboleixo no Parangolé. Falei cedo demais. Bota a mão na cabeça que vai começar. Reboleixo no 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 Reboleixo. 4 anos de curso para essa desgraça. E ele não para Rebolecha é bom, bom Rebolecha é bom, bom, bom Rebolecha é bom, bom Rebolecha é bom, bom, bom Rebolecha Com 100 quilos de peso me surpreende ele não ter infartado O que que te incentiva a continuar assim com essa maravilha artística? Felicidade Tem razão Pelo menos tem autoestima N-A-O-T-I-O Não Não Vai pra casa, vai E ele continua dançando mesmo lá fora Como se fosse alguma esquizofrenia que faz ele não parar de dançar É muito talento desperdiçado Todo mundo tem talento Até pra ser pior tem que ter talento Disse tudo